A Biblioteca A Biblioteca existe há 6 anos Aqui é nosso espaço de acervo infantil A Biblioteca é um espaço público que elas possam se divertir Aqui é nosso espaço de acervo geral Hoje é o Dia Internacional da Juventude E para comemorar essa data a gente do Engajamondo Está aqui junto com a Viração, com a BOMG E com a Biblioteca Comunitária de Parelheiros Para fazer um debate com a galera daqui Sobre o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável A gente já conversou com eles Sobre o que é o Desenvolvimento Sustentável O trabalho que eles fazem aqui na região E agora a gente está fazendo um jogo Sobre os Objetivos para testar esse conhecimento E depois colocar eles em prática Música Vocês vão receber Cinco modelos diferentes De lambi-lang Para sair lambendo as cidades Vocês vão receber Um templo para fazer arte Em toda a cidade também Com a nossa hashtag Jovem de Desenvolvimento E o fanzine informativo Com todos os desertos ODS Música 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 É a primeira vez que a juventude de Parelheiros Se reúne com outros jovens Para discutir as questões futuras, né? Eu vim sem saber muita coisa E eu descobri muita coisa aqui Que eu não sabia sobre o meio ambiente Sobre o lugar onde eu moro Sobre muitas coisas Que nós jovens Temos sim o poder de fazer Fizemos uma roda E discutimos vários assuntos Da sustentabilidade do clima Como anda o clima no mundo Conseguimos adquirir coisas Que a gente nunca pensou Que ia descobrir aqui hoje Depois dessa discussão Que a gente teve Desse jogo e tal E aí eu vou começar a me importar Uma coisa que eu aprendi hoje É que a gente Pra ser feliz Pra ter riquezas A gente não precisa ter dinheiro A gente precisa simplesmente Da natureza Das coisas boas que tem Que a terra pode oferecer pra gente Acho que foi ter uma troca Conhecer outros jovens Com outras ideias Ideias, realizadores Pessoas de outras frentes Eu acho que esse é o mais legal do encontro Você perceber outros olhares Da mesma juventude Sobre vários temas Acho que isso é legal Eu já aprendi muitas coisas Que eu jamais vou esquecer